E aí pessoal, tudo bem? Letícia Pazero aqui pra contigo. E hoje vamos listar alguns pequenos problemas dos famosos que todos nós queríamos ter, viu? Então vocês estão preparados? Bora lá comigo! O primeiro problemão é do ator Rodrigo Lombardi, que compartilhou um drama pessoal durante as suas férias. O Galan e a família reservaram uma mesa no restaurante da Torre Eiffel, em Paris, e até aí estava tudo perfeito, mas ficaram super decepcionados, porque a vista do ponto turístico estava muito ruim. Foi triste, viu? E depois da publicação, a postagem rendeu várias piadas nas redes sociais. E muita gente até disse que queria ter esse tipo de problema, né? Bom, essa não foi a primeira vez que um famoso compartilhou um perrengue de dar inveja, não, viu? Em segundo lugar temos Tiziana Villas Boas, a ex-apresentadora do Jornal da Band. Ela é casada com o empresário Joesda e Batista, e sempre cheia de luxo, confessou que sofre algumas dificuldades com questões contemporâneas. A apresentadora confessou que estava se sentindo mal acostumada por conta da rotina de ser rica. E quando se deu conta, não sabia mais o preço da gasolina. Complicado, né? Achei muito complicado esse problema. Complicado, né, gente? Né, gente? Tudo bem. E além de Tiziana, Ana Maria Braga, em terceiro lugar, também teve um grande problema. A apresentadora, que não costuma levar desaforo pra casa, contou uma vez em seu programa que comprou uma casa na praia, mas logo em seguida vendeu o imóvel, porque disseram que ela não poderia colocar uma samambaia, que ganhou de presente da mãe, no terraço da casa onde as viu. E Ana Maria ainda desabafou e disse, a casa não é minha, não fui eu que comprei. Eu não tô fazendo obra. E ainda disse que se ela não pode cuidar da samambaia dela, por que ela iria querer ir pra lá, não é mesmo? Bom, galera, ela ainda completou dizendo que, como não gosta de briga, ficou com a samambaia, né? Vendeu a casa, simples assim. Em quarto lugar, temos Ana Hickman, que todos nós sabemos que é um luxo, né? Ana sempre gostou de compartilhar sua rotina, suas viagens e sua mansão com os fãs nas redes sociais, mas também já divulgou algumas pequenas complicações. Recentemente, os internautas encontraram algumas publicações antigas no Twitter de Ana Hickman e andando se divertindo com os problemas que passavam, gente. Em um dos tweets, a apresentadora revelou que, assim como todos nós, tem alguns problemas com o carro e ela diz que ela ganhou um carro blindado do marido dela que custava 500 mil reais e que é a quinta vez que ele volta pra oficina com um problema sério. Muito complicado, viu? Mas, realmente, um carro com esse preço dando tanto problema não deve ser muito legal mesmo, né? Em quinto lugar, temos Larissa Manoela, que iniciou sua carreira ainda criança, né? Todo mundo já sabe disso. E ela começou com tudo e tudo mais. Larissa já participou de novelas, filmes, é cantora e hoje é uma super estrela teen, né? Que tá arrasando por aí. Mas, pelo visto, nem sempre foi tão fácil. A Estrela contou recentemente que quando se mudou pra São Paulo, ela ainda era criança, mas como já trabalhava, andava muito de transporte público e por isso ela teve que fazer um pedido muito especial pros pais. Ela disse o seguinte, ela falou que ela andava muito de ônibus, metrô e que o único pedido dela era que eles tivessem um carro com ar-condicionado e ela comprou com 10 anos. Quem nunca, né, galera? Em sexto, em último lugar, mas não menos importante, viu o tal Fiuk. O ator também registrou no Twitter um momento muito difícil, dizendo que o carro dele era blindado, mas que o macaco não consegue levantar o carro pra tocar o pneu porque não aguenta. No final ele ainda comentou sobre como é complicado passar por isso, gente. Realmente muito complicado, né? O macaco não conseguiu levantar o carro blindado. Enfim, por hoje é isso, galera. Eu fico por aqui. Comenta pra gente qual dessas situações vocês acharam o maior problema, assim, sabe? Vocês gostariam de passar com gosto. Então conta aqui pra gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo também. Combinado? Beijão! Você já conhece o EsporteBus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportebus.uol.com.br e siga a arroba esportebus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Acesse o EsporteBus? Acesse o EsporteBus? Acesse o EsporteBus? Acesse o EsporteBus? Obrigado.